Vem comigo Momentos de desigualdade e folia, que depois vão embora Rememem as coisas que falam de nós agora e depois Nós nos confundamos discorsos, acusos e desculpas e qualquer estupido E a culpa minha, o desiderio inutile de iludersi, de desrogersi e depois Não sei se sou eu aquela que você vê Se isso é tudo o que você pedi Per buscar o que talvez trovi, antes ou depois Nascosto em fundo a nós Riempirei vuoti a perdere De frases e faccia inútilir Um dia, um dia, um dia, um dia Se você quer Mas depois, quando vem em cima A noite e a paura de agir Vá assim, o fogo que O que, né, rimane ancora intato Tra di noi É só uma abertura Oramai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal